A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te amo a gente, o cuore me bateva, não me diz porque, no tempo é passado, pensava ancora aqui, e hoje como então, vivendo a cidade. A ver a regale, 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 a ver a regale. Eu te amo a gente, o cuore me bateva, não me diz porque... Música Música Sono le ore una e un quarto a Tullio Grazie! Passando il giorno e il giorno Non ci lasceremo mai Siamo figli del vestito fiora Forse un giorno esploderà Signore, buonasera Mamma mia insieme a te Se domenica le tre Non riesco a stare solo senza te Sarò con te E tu non devi volare Abbiamo un sogno nel cuore La popoletta campione Cuni! 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 Cunii! Cunii! Tanto tempo, não nos deixaremos mais. Somos filhos do Vesufio, for um dia esplodirá uma vida insieme a você. E domenica a letra, não riesco a estar só sem você. Quando um dia morirá, lá em cima te guarderá, não te coro ao funerário e chiederá. É passado tanto tempo, não nos deixaremos mais. Somos filhos do Vesufio, for um dia esplodirá uma vida insieme a você. E domenica a letra, não riesco a estar só sem você. Quando um dia morirá, lá em cima te guarderá, quantos filhos do Vesufio ao funerário e chiederá. É passado tanto tempo, não nos deixaremos mais. E domenica a letra, 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 não nos deixaremos mais. É sucedido! É sucedido! Estamos saindo de barras aqui! É sucedido! É sucedido! Culipari! Sia vida minha! Culipari! É sucedido! Boa noite! A Milaisia Me Dwaso Amor! Corrente! Caboes Sonido D influence! E o 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